O amor da realidade passou, da realidade passou, da realidade Seja bem-vindo ao canal do Tibolaço, eu sou o Dieguinho Então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Baixo da Gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ativa o sininho Mas pra que, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos Segue lá a gente no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões por lá Lembrando que dia de jogo do Vasco, eu fico fazendo as minhas análises em tempo real Você já vai pegando aquele esquenta, que óbvio, depois da partida tem aquele pós-jogo espetacular aqui no canal Que você se amarra, não é verdade? Então deixa seu like aí se você tá animado com essa semana aí O Vasco vai dar a volta por cima e vai voltar a trazer os bons resultados E se você tá bolado com qualquer coisa aí, pode deixar o seu dislike Bom galera, vamos começar o nosso giro de notícias comentando uma pauta polêmica É, vamos falar um pouquinho de polêmica aqui Eu vou dar a minha opinião também sobre Vamos lá O Flamengo tentou de todas as maneiras não jogar contra o Palmeiras O presidente de sete câmaras do Atlético Mineiro Deu uma entrevista pro Portal Terra e confirmou a uma rádio mineira De que ele ia sim fazer o pedido da CBF Pra fazer valer o que diz, né? No regimento interno ali que os clubes assinaram e acordaram Para que esse campeonato ocorresse em meio a uma pandemia Todos sabem que tem uma dificuldade absurda de calendário Foi discutido muito, inclusive, a fórmula do campeonato Pra poder terminar dentro do ano de 2020 Deram a opção de ser um torneio de mata-mata Dividir em dois grupos Quem passar ia pra ali, quarta de final, semifinal Reduzir pela metade do campeonato Pra conseguir entregar o campeonato até dezembro Mas, como o campeonato vale muito dinheiro E se você reduz as datas A televisão compra um campeonato de 38 rodadas Ela não vai pagar o mesmo preço Se, por exemplo, o campeonato tiver 16 datas Ela vai pagar metade Então os clubes queriam porque queriam Que o campeonato fosse feito com 38 rodadas Então, com isso, é jogo trepado em cima de jogo O campeonato vai até fevereiro E num período específico Vão ter jogo de dois em dois dias Não sei se vocês lembram, isso foi aprovado Porque a lei mesmo diz que o jogo não pode ocorrer Num período inferior, se eu não me engano, a 66 O STT tem duas horas Que dá mais ou menos três dias de um jogo pra outro Mas pra esse período de pandemia Foi aprovado por um período curto Jogo de dois em dois dias Jogar segunda, quarta E jogar na sexta de novo, por exemplo Então, o que que acontece? Os clubes fizeram um acordo De que tudo seria resolvido dentro de campo Essa questão de surto de Covid Todo mundo sabia que uma hora ia passar Primeiro clube foi o Goiás Perdeu 15 atletas logo no primeiro jogo O jogo foi adiado Porque o protocolo da CBF era diferente O resultado dos exames saiam quase em cima da hora da partida E aí, pra azar do Goiás O resultado deu positivo um monte de jogador Faltando minutos pra começar o jogo Em cima desse erro A CBF mudou o protocolo E os exames teriam que ser feitos Com um tempo de antecedência Pelo menos dois dias Um dia antes do jogo Você tem que apresentar os exames Pra saber quem tá apto ou não E na rodada seguinte O Goiás jogou contra o próprio Palmeiras Com 15 desfalques O Vasco teve um surto imenso De Covid durante o campeonato agora O Fluminense ontem Ganhou o Curitiba de 4x0 no Maracanã Com nove casos de Covid Antes do jogo E não pediu o adiamento da partida E aí tem vários outros casos Mas O Flamengo tá assumindo uma postura Muito escrota De que eles se acham hoje Um clube superior Um clube melhor que todo mundo Eu até comentei com um amigo meu Flamenguista Eu falei Cara O Flamengo tá trilhando um caminho muito perigoso O Flamengo tá trilhando Os mesmos passos do Eurico Miranda Aí você fala assim O Vasco AM que é fã do Eurico Que eu já não sou Pô Mas o que que tem de mais O presidente lá Estão brigando pelo clube deles O problema é deles O Eurico brigava pelo Vasco O próprio Flamenguista achava que o Eurico era ruim E tal E eu já tô começando a ver Alguma parcela da torcida do Flamengo Já não gostando Do comportamento E eu vou dar uma série De comportamentos aqui Pra explicar Por que Que o Flamengo Tá caminhando a passos largos Pra virar um clube Extremamente antipático Que foi o que o Vasco Virou na mão de Eurico Miranda Um clube odiado Por todo mundo Ó O Flamengo brigou a qualquer custo Pra volta do campeonato carioca Nesse ponto A gente não pode falar Que o presidente Alexandre do Campello Fez o mesmo Então Beleza Eles foram a Brasília Se aproveitaram De um momento Aonde Eles não renovaram O seu contrato Com a Globo E até aí Não tem nada de mais Cada clube pede O que acha que tem que pedir E a Globo paga Se ela acha que vai A Globo não quis pagar Disse não Pela primeira vez Pro filhinho mimado dela Mas aí o que aconteceu O Flamengo se aproveitou Se aproveitou De que Ela tá com um problema Grave com a Globo aí E o Bolsonaro Que é o atual presidente Tem um problema público Com a Rede Globo Aí o Flamengo Vai a Brasília Tamo chegando Próximo ano eleitoral aí Pra ganhar uma moral Com a torcida do Flamengo O O O presidente Libera uma MP Uma medida provisória Bem no momento Que o Flamengo Tá brigado com a Globo Bem no momento Que o Flamengo Tá brigado com a Globo Aí eu vi gente falando Ah Diguinho Mas essa medida provisória É boa Os clubes vão poder Eles mesmos negociar Vender os seus mandos Com antecedência Com o estudo Se preparando Para tal Porque o que a Globo Paga hoje É muito dinheiro É difícil O próprio clube Sozinho Conseguir levantar Esse recurso O clube pode Pode sim Ele tem que se preparar Com antecedência Começar a estudar O mercado de patrocínio Como é que ele pode fazer Pra ele tentar Arrecadar esses valores Foi uma medida provisória Liberada Exatamente no momento Onde o Flamengo Precisava da MP Porque nenhum dos jogos Do Flamengo Estava sendo transmitido No campeonato carioca Com essa atitude Arrogante E individualista Do Flamengo O Vasco O Fluminense O Botafogo E todas as outras Equipes pequenas Perderam o seu contrato Com a Globo Do campeonato carioca Porque a Globo Rescindiu o contrato Passa a situação Vamos falar do brasileiro Todo mundo Combinou De que Iriam Jogar o campeonato Sabendo dos riscos Todo mundo Sabia que no período X Ia ter um problema De surto de covid E aí Todo mundo Enfrentou os problemas E foi jogar Se tem o caso do Goiás O caso do Vasco O caso do Fluminense E o Flamengo Vai a CBF Pede adiamento do jogo A CBF Nega Depois eles vão No STJD Eliminar É indeferida E não satisfeito Um funcionário do Flamengo Que é o presidente Do Sindiclubes Vai na justiça Comum E pede O adiamento do jogo O jogo É adiado E começa uma guerra De liminares Ao ponto de minutos Antes de começar a partida A partida nem começou Às 4 horas da tarde Começou por volta De quase 4 e meia da tarde Vem uma ordem Do Tribunal Superior Do Trabalho E derruba Eliminar Podendo que os jogadores Entrassem em campo E jogassem a partida E diz O regulamento Para chegar Nos modos aqui finais De que Qualquer clube Que tente resolver Problemas esportivos Indo à justiça comum Não estourando Todas As instâncias Da esfera esportiva Ele é passivo De rebaixamento Automático E exclusão Do campeonato E agora eu quero ver A CBF Vai ter culhão Para excluir O Flamengo Do campeonato Para poder rebaixar O Flamengo Do campeonato O presidente Do Atlético Mineiro Levantou essa bola O presidente Do Palmeiras Também Se posicionou Frontalmente Sobre O André Sanches Comentou Que se não tivesse jogo Era melhor Paralisar o campeonato Se o Flamengo Não sofreu uma punição Nesse momento Drasca Isso vai Levantar precedente Por que o Flamengo Pode ir à justiça Pedir para anular Um jogo Tudo bem Que o jogo Ouve Mas não porque O Flamengo Não tentou Foi porque ele Não conseguiu E por detalhe Foi ali No tic tac Finalzinho Aí veio O Tribunal Superior Do trabalho E derrubou Eliminar E teve jogo Inclusive Correram Correram A toa Porque foram lá Empataram o jogo Não poderiam Não precisavam Ter passado Nesse papelão Um dos assuntos Mais comentados No Twitter Era a hashtag Flamengo Fujão Feio É feio Você vai cair Na xaria legal O teu clube Ser um dos mais comentados No Twitter Sendo chamado De Fujão E eles Batem no peito Que são melhor Que todo mundo São o elenco Outro patamar Ficou feio Muito flamenguista Ficou puto Com essa situação Aí ainda Em cima da Covid O Rolou uma polêmica Lá que os jogadores Do Flamengo Tiram uma foto Dentro do avião Sem máscara O presidente Do Flamengo Vai Na No redação Esporte Vem de manhã E fala que não vê nada De mais Porque ele Quando tira a foto Também tira sem máscara Ele anda de máscara Na hora de tirar foto Ele faz o que? Ele pega Prende o ar Tira a foto Depois que tira A foto Põe a máscara De novo Aí no mesmo dia Covardemente Manda o fotógrafo Embora Acho inclusive Que o Vasco Deveria contratar O fotógrafo A situação Da indenização Dos garotos Do Ninho O Flamengo Tava brigando Com as famílias Que estão de milhão Pra cá Milhão Pra lá Misquinhando Questão de valores Mas pra contratar Jogador Torta Direita Pagar Milhões Tem jogadores Do Flamengo Que ganham Mais de um milhão De salário Por mês Contratações milionárias Sem problema algum O Flamengo Tá virando Tudo aquilo Que ele reclamava Que o Irico Miranda Era Porque eles batiam Muito na gente Virou um clube antipático Um clube egoísta Que só pensa No seu próprio imbigo Que se acha acima Do bem e do mal O Flamengo Tá brigando Insistentemente Peitando Fazendo desafeto Com dirigentes De outros clubes E tentando Se mostrar superior A todos os outros Ou A gente A gente que eu digo É Os clubes se unem E a CBF Dá 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 A cipoada Bem dada No Flamengo Ou isso vai ser Um caminho Sem volta Estão criando Um monstro Lembra daquela frase Do René Simões Falando do Neymar Que ele tava Indisciplinado Foi xingar treinador Estão criando Um monstro No futebol brasileiro Ou começam A podar E cortar As asas Do Flamengo Ou Vai ficar complicado Os caras hoje Já tem mais dinheiro Que os outros clubes E se A CBF E os outros clubes Se dobrarem E começarem A aceitar Essa postura Do Flamengo De superioridade Olhando de cima Pra baixo Pros outros Isto vai dar merda Isto vai dar merda E Vai provar Por A mais B Que de fato Eles são um clube Mais importante Que os outros Porque tudo que eles fazem Fica por isso mesmo Todas as vontades Deles são acatadas Então tá na hora sim Tá na hora sim Da CBF ser dura E dar uma posição Bem dada Pro Flamengo Pra que ele se coloque No lugar dele E pra que haja Isonomia Entre os clubes E que o próprio Campeonato Brasileiro Desse ano Tenha condição De continuar Porque daqui a pouco Se outro clube Entra na justiça Pra tentar Anular uma partida A gente não vai Poder falar nada Sabe por causa de que? O mesmo direito Que o Flamengo Teve O outro clube Tem que ter também A gente vai entrar Numa bola de neve Numa guerra de liminares Então acho que Essa medida Que eu tô pedindo aqui É pra proteger O futebol brasileiro Então é isso galera Me despeço por aqui Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe seu like Se você gostou E comenta aqui embaixo O que vocês acham Dessa situação E comenta aqui embaixo E comenta aqui embaixo E comenta aqui embaixo E comenta aqui embaixo